Bom, pessoal, hoje chegou três caixas da Jequiti, então eu vou abrir para vocês. Então aqui ó, um kit Eliana Cristal, que vem com a colônia dos dourantes de 25ml, uma loção hidratante de 60ml e uma pulseira feminina, os cupons, e aqui são miniaturas ó, então aqui ó, são miniaturas do Bem-me-quer com magia, esses daqui são miniatura do Bom Gê Companhia, que acompanha os giz de cera, esses vêm com gizinhos, aqui a colônia Ben-me-quer com encanto, o Aire, O2, e aqui a colônia jovens titãs, e a revista, que essa é do Cristiano Ronaldo, com novo perfume, CR7. Então essa é a primeira caixa. Mais um kit Eliana, colônia do Bem-me-quer com magia. Colônia, colônia, bom de companhia e giz de cera, o Aire, O2, são Aires, e aqui o restante são colônia Bem-me-quer em canto, aqui é só colônia. A próxima caixa. Mais um kit da Eliana, cristal. Colônia, aqui a colônia Aire, Aire, O2, colônia Bom Gê Companhia, aqui são as colônia bem-me-quer com encanto, e os gizinhos de cera. Tem mais aqui que é a colônia bem-me-quer com magia. São as colônia repetidas. Então, gente, é isso, essas três caixinhas da Jequiti. Beijo e até o próximo. A gente vai abrir, quantas caixas são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis caixas do Boticário, tá? Tá rapidinho também. Bom, nessa aqui, a gente vai criar sacolinhas do Boticário. Ó, são só as sacolas e a base das sacolas. Aqui, mais sacolas, são diferentes essas. E colônia Gê Shopping. Pra ficar melhor pra ver. Então, nessa é só as sacolas e a colônia Gê Shopping. Pesada essa caixa. Aqui, a gente tem a colônia Elize Nuit. A Egeoglu, masculina. Minha nova embalagem. Vou achar. O que mais? É o mousse da Egeo. Que bonita essa embalagem. Tati, feminino. E sacolas. E as bases da sacola. Acho que não tem mais nada nessa. Nessa, Elize Nuit de novo. O Egeo doce da embalagem nova, ó. Bonita essa lata, né? É isso aqui. Ah, o suplê hidratante da Egeo Shopping. A gente tem também. Tati, novamente. E o Egeo Bom. Essa aqui é só. Esses Egeos pesam. Nessa aqui vai sacolas. Aí tem o hidratante para as mãos do My Lily, ó. E o creme acetinado da Lily. E a última caixa. E a última caixa. E a gente vai ter as sacolinhas. Novamente, que vem em todas as caixas, né? São bastante sacolas que eles mandam, ó. As bases das sacolas. E o Egeo Feminino. Da embalagem nova. Deixa eu ver se eu consigo virar essa caixa aqui para vocês. Porque levantaram. Não vou conseguir. Não, mas eu já mostrei. Deu para ver? Já. E deve estar pesado. E é isso, gente. Acabaram. Foi rapidinho, né? Beijo e até a próxima. Oi, gente. Eu sou a Dani. Hoje eu vou abrir três caixas de Eudora para vocês, tá? Porque só tem uma. Eu vou abrindo uma de cada uma, tá? Aqui a gente tem Colônia Tripe, masculina. Homem Red. Sabonete líquido para as mãos. Velvete cristal. CC Cream da linha Neo. Beige médio. Condicionador desamarelador. Ele é em spray, né? Aerosol, express, ó. Shampoo, controle de oleosidade. Condicionador. Da linha Ciaje. E shampoo desamarelador. Da linha Ciaje também. Aqui a gente tem uma paleta da linha Diva. Para vocês verem. Parece uma bolsinha. E... A gente tem um clube seis caixinha. E é isso nessa caixa, gente. Ó. O kit. Enha... É o kit resistível, ó. Ó. Ele vem sabonete líquido, hidratante e creme para as mãos. Só esses kits, ó, nessa caixa Última caixa Ó, gente Aqui nessa caixa a gente tem embalagem Caixa presenteável Tem esmalte Da linha A gel Esmalte em gel Esse é o cinza perfeito Aí a gente tem o nude absoluto, claro, que eu quero ver Que é nude Que lindo Linha gel também A gente tem lápis pra sobrancelhas, iluminador Aqui eu tenho um monte de top coat Top coat é aquele brilhinho transparente que a gente passa em cima do batom pra dar efeito verniz, tá? Ele é que nem como se fosse um gloss transparente E aí a gente usa com qualquer batom Gente, meu dedo tá machucado, eu não consigo abrir a caixa Presta atenção Ó, não dá pra ver, mas a embalagem, ele é transparente, olha, não tem cor É bem grossinho É bem grossinho, dá um efeito bacana nos lados A gente tem a colônia nova que é a Divine Lace E a gente tem o The Parfum Velvet Premium Também Aqui a gente tem as maquiagens também Acho que é top coat também É mais top coat E gente, só isso nessa caixa E é isso, gente Essa foi a última caixa Espero que vocês tenham gostado E beijo, até a próxima